Não adianta eu ver que eu não me enredo, eu vou lhe pedir o nome que eu vejo o Everton Não, eu vou te passar o Everton lá, porque eu entro em contato com ele falando da gente E o Everton vai dar uma vez para o público e te dar uma vez para o público É uma vez do Everton lá, uma rapaz chamada lá no time É uma vez do governo que eu conheço a sua mãe É uma vez do homem, porque eu não me enroqueci os outros Não, não. Sim, 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 não. Sim. Tá bom, não. Ação boa. Ação boa, ação boa. . . . Acompanhada espera aí, vai! Vai, vai! Atenção, as suas costas. Colabora! 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 O que é? Vamos, Jumar! É bom, é bom! É nossa! É nossa! Pega a bola, pega a bola! Cadu! Pula! Pega a bola! Pega a bola! Doi! 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 Não dá bote! É festa! Não dá bote! Vai dar bote! Vai dar bote! Vai! 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 Vai, vai! Vai! Olha só, olhando, sabendo o que fazer com a porta, né? Tomar muito cuidado, tem certeza que eu estou chegando para as costas, né? Avisa o homem, olha só. Vou andar pra dentro, né? Olha só, é pra dentro que eu estou chegando para as costas. Não é isso. Vamos lá. Pensa, pensa. Você percebe que é diferente. Você percebe que é diferente. Eu vou levar de volta, eu e o Alessio e o Brasil, fazendo campanha, para levar ele, levando uma importante conversa. Aí, mil reais. Obrigado. 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 Arrasta! Aplausos 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 Rádio Mato, Rádio Mato, Rádio Mato, Rádio Mato! Rádio Mato! Rádio Mato! Rádio Mato! Rádio Mato! Rádio Mato, Rádio Mato! 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 Mato!